Pessoal, hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo que muita gente estava me pedindo por aqui Muitas pessoas mesmo me pediram pra que eu trouxesse um review mais completo dessa sapatilha Que é a sapatilha Tabulu de mountain bike Embora também existam de outras modalidades, como speed por exemplo Mas nesse caso hoje nós vamos falar dessa aqui de mountain bike Por quê? Que já fazem aqui muito tempo que eu estou com essa sapatilha Já praticamente dois anos de uso com essa sapatilha Inclusive aqui no canal já tem um vídeo review dela com pouco tempo de uso Mas de lá pra cá muita gente me pergunta E aí, recomenda ainda hoje essa sapatilha? E a minha resposta eu vou dar nesse vídeo pra vocês Depois de eu mostrar como que está ela depois de tanto tempo de uso Será que ela ainda está valendo a pena? Será que ela não se desmanchou toda? E aí, bora conferir tudo isso no vídeo de hoje Olá pessoal, Moisés Nairon aqui Seja muito bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle A intenção desse vídeo aqui não é ficar falando aqui das características da sapatilha Falando de materiais nem nada Porque eu já fiz um vídeo falando sobre isso Embora é claro que a gente vai citar alguns pontos Mas como eu disse, o foco é falar de como que ela está Após aí praticamente quase dois anos de uso, podemos dizer assim Porque realmente já faz bastante tempo que eu estou com ela E acredito que é justamente isso que vocês querem saber Porque a Tabulu por si só é uma marca, digamos, até meio que desconhecida Mas desde quando eu comprei esse modelo aqui Eu tenho visto muita gente elogiar a marca, tá? Muita gente mesmo Não somente esse modelo, mas que compraram outros modelos da marca Também todo mundo está elogiando pela sua durabilidade Então eu gostaria que vocês analisassem o seguinte Primeiro, detalhe importante Eu sou o cara que está utilizando esse produto aqui Diferente do que talvez muita gente possa pensar Ah, mas falou, foi lá, fez o review, fez o vídeo Só para poder falar do produto, para botar link Não tem nada a ver Eu comprei esse produto aqui com o meu dinheiro na época Eu comprei, eu estou utilizando Então não é vídeo patrocinado Ninguém me deu para eu falar bem da sapatilha Eu comprei e compartilhei a minha opinião com vocês É assim que eu faço aqui É ou não é? Vocês sabem o que é Então meus amigos, continuando aqui Eu estou utilizando ela há muito tempo E uso bastante Inclusive por um longo período de tempo Ela se tornou a minha única opção de sapatilha Porque teve muitos momentos Em que eu preferi usar ela Por diversas situações Então vocês podem ver aqui Inclusive, eu gostaria que vocês vissem ali Que ela tem muitas marcas de uso Inclusive aqui, fiz questão de trazer ela Com os resquícios do Ushun Pedal que eu fiz Olha só como ela está aqui Bem suja aqui embaixo mesmo Não é porque eu sou desleixado não Porque eu normalmente chego em casa e limpo Ela é por isso que até hoje Eu estou com essa sapatilha Nas condições que vocês estão vendo aqui Olha só as condições dela Tirando as marcas de desgaste natural Como por exemplo aqui Inclusive isso aqui Se eu passar um pano Boa parte dela já vai sair Inclusive vamos fazer o seguinte Vou mostrar para vocês aqui Olha só de pertinho Olha, ela está suja aqui Eu vou passar um pano úmido aqui Que é o paninho molhado que eu tenho aqui Olha só E olha esse detalhe agora Olha como ela ficou Ela não tem quase nenhuma marca Entende? Então essa sapatilha Ela está intacta até hoje Pessoal Ela não era costurada Eu tinha uma grande preocupação Eu sinceramente pensei Olha, se durar 3, 4 meses 5 meses Para mim já vai estar bom Porque foi um preço muito barato Na época eu acho que foi menos de 170 Acho que não custou nem 170 reais Na época que eu comprei ela Não sei exatamente o preço Que está hoje, tá? Mas na época foi basicamente esse preço Então eu pensei Poxa, por esse preço Se durar 5 meses Já está bom Mas está aí Já passamos de muito tempo E eu achei que ia descolar Ela não descolou, galera Olha só Olha as bordas dela aqui Tem um lugarzinho aqui atrás Que eu vi em si Que ela já está bem desgastada Como é, por exemplo Essa parte aqui Do seu lado aqui Levemente Eu quero que vocês observem Isso aqui Levemente descolado Mas cara Eu acho que isso aqui é natural Que a gente molha muito ela Então Pelo tempo que faz Eu acho que já durou muito Mas ela não está com resquício De que vai descolar logo Porque isso aqui já está assim Já há um bom tempo aqui Eu lavo e seco ela E não tem nada Então ela levantou um pouquinho Aqui no calcanhar Na outra aqui Vamos ver se levantou Alguma coisa também É, nessa outra aqui Também é a mesma coisa Só um pouquinho Mas na frente aqui mesmo Nada, nada, nada Ela não descolou nada Solado delas aqui embaixo Olha só como é que está O solado das duas aqui Esse solado aqui Eu lembro de eu dizer para vocês Que ele não era extremamente rígido O que pode ser um ponto negativo Mas eu fui percebendo Ao longo do tempo Que de certa forma Até me ajudava Na hora de caminhar Porque não fica tão duro Mas eu não vi problema nenhum Mesmo ela sendo um pouquinho maleável Tá, então Olha só como é que está Fora as marcas de uso Isso aqui é desgaste Olha aqui as ponteiras dela aqui Que são aquelas em alumínio Estão aqui até hoje Tem muitas que caem Olha as travas Elas estão marcadas Bem machucadas Do uso realmente Mas nenhuma quebrou Nenhuma quebrou Ela está inteira aqui Está intacta Internamente também Pessoal Ela está muito boa A única coisa que eu mudei De quando eu comprei ela É que hoje Eu utilizo ela sem palmilha Não utilizo mais a palmilha Na verdade A palmilha Eu removi ela Acho que no primeiro mês de uso Quase um mês de uso Praticamente Eu acabei removendo Porque eu percebi um detalhe Inclusive já vai uma dica Aqui para vocês Eu percebi Que no pé Acho que era o direito Se não me engano Era o pé direito Ela me apertava um pouquinho O peito do pé E eu acreditava até Que era alguma coisa Que estava machucando E não era E não era Tirei a palmilha Resolvi tirar a palmilha Ficou perfeito Não machucou mais Ficou ótimo Não incomodou mais Aí eu tirei das duas Para andar com uma sem E outra com Que para mim Não fez nenhuma diferença Até acabei andando Sem a palmilha Eu acredito sinceramente Que esse problema Teria sido resolvido Para mim Eu não teria esse tipo De dificuldade Se eu tivesse comprado Por exemplo O número 38 Na época eu comprei O número 37 Isso eu estou falando Com referências do Brasil Eu comprei baseado Em um tamanho Que seria no Brasil Comprei 37 Pezinho ali Parece pé de criança Mas então Eu comprei 37 Ela calçou perfeitamente Estava muito bem Só que no primeiro mês de uso Ela demorou um pouco a ceder Hoje inclusive Se eu colocar a palmilha Provavelmente Eu já não vou mais sentir Esse tipo de desconforto Porque com o tempo Ela acaba cedendo um pouco Mas não que ela fique Olha só Olha o formato que ela está Não que ela fique Aqui toda desbeiçada Não cara Está inteira Outro detalhe Que é a preocupação De muita gente O sistema de catraca Esse fio aqui Muita gente me perguntou Se ele não tinha arrebentado Não Não arrebentou Ele é muito firme A única coisa Que o detalhe Que eu vou falar Para vocês É que esse negócio De ter que puxar Para fora Para soltar É que às vezes Eu não gosto muito Porque puxar Até não é o problema Você puxa Pronto Ele solta aqui E você abre Tranquilo Agora Para apertar Você tem que Pressionar aqui novamente É aqui que é um pouquinho Ruim às vezes Aí você tem que apertar Quando está calçado No pé Fica mais fácil Você é firme Com a mão forte E ele vai com mais facilidade Aí você aperta E você gira ela E ela vai Apertando aqui O elástico novamente Só que às vezes Não entrou direito Agora foi Pronto Às vezes acontecia isso Mas até hoje Ela nunca caiu E nunca quebrou E nem foi um grande problema Fica bem firme É para soltar novamente A gente puxa Abre As duas E assim É o único ponto Que na verdade Desde o início Ela foi assim Não foi que ela se tornou Desse jeito Essa catraquinha Para abrir Fechar ela Ela é um pouquinho Ela é um pouquinho dura E às vezes você acha Que prendeu E não prendeu Mas é uma coisa Que eu fui Me adaptando com isso Mas é importante Que você saiba Para algumas pessoas Isso pode realmente Ser um ponto negativo E agora eu quero que vocês Tirem a conclusão Para vocês mesmos Olha só Como que ela está Sapatilha muito usada Galera Muito usada mesmo Eu utilizei em provas Eu utilizei em dias De pedal bem tensa Com muita chuva Com muita lama Então ela está bem inteira Bem intacta Não rasgou nem nada Essa parte de tecido Aqui É muito resistente Foi uma das coisas Que me fez comprar Essa sapatilha Eu queria algo mais trail E o pano O tecido Eu gosto bastante Isso aqui Então eu comprei Por causa disso Ela é respirável Gostei demais E está inteira Então será que eu recomendo Ela ainda hoje É claro que eu recomendo Exatamente esse modelo Bom Não sei Porque não sei Se é tão fácil Assim encontrar Exatamente esse modelo Com muita facilidade Eu até deixei para vocês Aqui o link Na descrição Se vocês quiserem Conferir ali Mas eu não garanto Que esse modelo Vai estar sempre À disposição Porque já teve gente Que falou para mim Não funcionou mais O link que você deixou Eu fui lá ver Realmente o modelo Não estava mais disponível Mas sempre que o modelo Fica disponível Eu atualizo lá para vocês Mas é importante você saber Que essa marca aqui Ela realmente faz Um produto de qualidade Inclusive meus amigos Olha só Eu tenho uma outra Sapatilha aqui Que eu ainda nem testei Eu recebi ela Há pouco tempo Acabei de comprar Ela chegou para mim Há pouquíssimo tempo Ela é de estrada Na verdade Eu ainda preciso Fazer os testes com ela Porque comprei justamente Para testar numa Speed Que é da mesma marca Tá boludo também Olha aí que bonitona Que ela é Coisa mais linda Só que esse aqui Vai ser assunto Para outro vídeo Só para vocês terem uma ideia Que eu gostei tanto Desse modelo Que eu comprei Esse outro ali também Já que eu precisava De uma sapatilha de Speed Acabei comprando Aquele modelo ali Então a minha resposta Hoje para vocês Para quem estava perguntando Mas é Até hoje vale a pena Recomendo de olho fechado Esse modelo Até hoje Até hoje Durável Sapatilha muito boa Muita gente me pergunta Eu falo Pode comprar Pode comprar esse modelo As pessoas mandam Às vezes o link Para mim Estão vendo esse modelo O que tu acha Vai firme Porque para mim Até hoje Ela tem saído bem E na minha opinião Esses modelos De sapatilhas São excelentes opções Para quem está Com a grana mais curta Está com um orçamento Mais reduzido Ou às vezes Simplesmente não quer Comprar algo Que seja com preço Um pouco mais elevado Quer comprar algo Mais acessível Mas não quer Abrir mão de qualidade Então por isso Essa sapatilha Até hoje Para mim É uma excelente recomendação Tem outros modelos De sapatilhas Que eu também já fiz Review aqui Que já passaram Um bom tempo Que depois Eu vou trazer Para vocês Também um feedback Mais apurado Comecei hoje Por essa Porque afinal de contas Todos os produtos Que eu já mostrei Para vocês aqui Que eu uso Que eu compro E que eu uso Eu uso os produtos Galera de verdade Todos eles Eu ainda estou com eles A não ser aqueles Que eles acabaram Se definhando Por questão de tempo De uso E não deu tempo De eu falar nada Mas todos aqueles Que eu ainda estou com eles Eu pretendo depois Trazer uma segunda opinião Confesso que nem todos Tiveram um saldo positivo Como foi o caso De essa sapatilha E isso eu vou explicar Para vocês em outros vídeos Mas hoje Era isso Agora eu quero saber A sua opinião O que você acha? Você já usou Uma sapatilha dessa marca Ou de repente Exatamente esse modelo? Você tem a mesma opinião Que eu? Deu certo para você Assim como deu para mim? Deixa nos comentários Porque a sua opinião É muito importante Não só para mim Mas para outras pessoas Que querem saber Se vale a pena Ou não comprar Essa sapatilha Ou uma sapatilha Dessa marca Fechou? E se esse vídeo te ajudou Obviamente Que se você gostou do vídeo Agora me ajuda Aqui deixando o seu like Porque representa Muita coisa aqui Para o nosso canal E para você Eu acho que é bem tranquilo Então é só deixar O seu like aí Que não te custa nada E claro Já aproveita para conferir A sua inscrição aqui no canal Se ainda não for inscrito Já se inscreve aí Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau